Música Queridos amigos e irmãos, celebramos ontem a Páscoa do Senhor, hoje é Páscoa, esta semana toda é Páscoa. Mas quantas vezes o pessimismo, o fatalismo e a desconfiança tomam conta das pessoas e assim deixam de dedicar-se à missão, porque creem que nada pode mudar, que é inútil esforçar-se. Pensam, para que privar-me das minhas comodidades e prazeres se não vejo algum resultado importante? Com esta mentalidade, torna-se impossível ser missionário. É a atitude dos dois discípulos de Emmaus, que ficaram desanimados quando, naquela tarde, estavam voltando para a sua casa. Devemos ter cuidado de não colocar desculpas na nossa vida, de nos mantermos fechados na nossa comunidade, na preguiça, na tristeza insatisfeita e no vazio egoísta. Por que esta é uma atitude autodestrutiva? Porque o homem não pode viver sem esperança. A sua vida condenada à insignificância acaba tornando-se insuportável. No caso de pensarmos que as coisas não vão mudar, recordemos que Jesus Cristo triunfou sobre o pecado e a morte e possui todo o poder. Jesus Cristo vive verdadeiramente. Caso contrário, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. O Evangelho nos diz que quando os primeiros discípulos saíram a pregar, o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra. E o mesmo acontece hoje. Somos convidados a descobri-lo e a vivê-lo. Cristo ressuscitado e glorioso é a fonte profunda da nossa esperança. E não nos faltará a sua ajuda para cumprir a missão que nos confia. A sua ressurreição não é algo do passado. Contém uma força de vida que penetrou o mundo. Onde parecia que tudo morreu, voltam a aparecer por todo lado os arrebentos da ressurreição. É uma força sem igual. É verdade que muitas vezes parece que Deus não existe. Vemos injustiças, maldades, indiferenças e crueldades que não cedem. Mas também é certo que no meio da obscuridade sempre começa a desabrochar algo de novo que mais cedo ou mais tarde produz fruto. num campo arrasado volta a aparecer a vida, tenaz e invencível. Haverá muitas coisas más, mas o bem sempre tende a reaparecer e a espalhar-se. Cada dia o mundo renasce à beleza que ressuscita, transformada através dos dramas da história. Os valores tendem sempre a reaparecer sob novas formas e, na realidade, o ser humano renasceu muitas vezes de situações que pareciam irreversíveis. Esta é a força da ressurreição e cada evangelizador é um instrumento deste dinamismo. E, continuamente, aparecem também novas dificuldades. A experiência do fracasso, as mesquinhezes humanas que tanto ferem. Todos sabemos, por experiência, que às vezes uma tarefa não nos dá as satisfações que desearíamos. Os frutos são escassos e as mudanças são lentas. E vemos a tentação de se dar por cansaço. Todavia, não é a mesma coisa quando alguém, por cansaço, baixa momentaneamente os braços e quando os baixa definitivamente, dominado por um descontentamento crônico, por uma assídia que lhe destrói a alma. Pode acontecer que o coração se canse de lutar. porque, em última análise, se busca a si mesmo, buscando carreiras, reconhecimentos, aplausos, prêmios, promoções. Então, a pessoa não baixa os braços, mas já não tem garra. Carece de ressurreição. Assim, o Evangelho, que é a mensagem mais bela que há neste mundo, fica sepultado sob muitas desculpas. A fé significa também acreditar nele. Acreditar que nos ama verdadeiramente. Acreditar que ele está vivo, ressuscitado. Que é capaz de intervir misteriosamente. Que não nos abandona. Que tira bem do mal com o seu poder e a sua criatividade infinita. Significa acreditar que ele caminha vitorioso na história. E com ele estarão os chamados, os escolhidos. Acreditamos no Evangelho, que nos diz que o Reino de Deus já está presente no mundo. E vai se desenvolvendo aqui, além de várias maneiras. como a pequena semente que pode chegar a transformar-se numa grande árvore. Como o punhado de fermento que leveda uma grande massa. E como a boa semente que cresce no meio do joio e sempre nos pode surpreender positivamente. Ela que aparece, vem outra vez, luta para florescer de novo. Queridos irmãos, a ressurreição de Cristo produz por toda a parte rebentos deste novo mundo. E ainda que os cortem, voltam a despontar. Porque a ressurreição do Senhor já penetrou a trama oculta desta história. Porque Jesus não ressuscitou em vão. Não fiquemos à margem desta marcha da esperança viva. Como nem sempre vemos estes rebentos, precisamos de uma certeza interior, ou seja, da convicção de que Deus pode atuar em qualquer circunstância, mesmo no meio de aparentes fracassos. Porque trazemos este tesouro em vasos de barro. Esta certeza é o que se chama sentido de mistério, que consiste em saber com certeza que a pessoa que se oferece e entrega a Deus por amor seguramente será fecunda. Muitas vezes esta fecundidade é invisível, incontrolável, não pode ser contabilizada. a pessoa sabe com certeza que a sua vida dará frutos, mas sem pretender conhecer como, onde ou quando. Está segura de que não se perde nenhuma das suas obras feitas com amor, não se perde nenhuma das suas preocupações sinceras com os outros, não se perde nenhum ato de amor a Deus, não se perde nenhuma das suas generosas fadigas, não se perde nenhuma dolorosa paciência. Tudo isso circula pelo mundo com uma nova força de vida. Quando às vezes invade-nos a sensação de não termos obtido resultado algum com os nossos esforços, lembremos que o Espírito Santo trabalha como quer, quando quer, onde quer. E nós gastámonos com grande dedicação, mas sem pretender ver resultados espetaculares. Sabemos apenas que o dom de nós mesmos é necessário. No meio da nossa entrega criativa e generosa, aprendamos a descansar na ternura dos braços do Pai. Continuemos para adiante, empenhemos-nos totalmente, mas deixemos que seja ele a tornar fecundos, como melhor lhe parece os nossos esforços. Para manter vivo este ardor missionário, é necessária uma decidida confiança no Espírito Santo, porque ele vem ao auxílio da nossa fraqueza. Mas esta confiança generosa tem de ser alimentada e por isso precisamos de invocá-lo constantemente. Ele pode curar-nos de tudo o que nos faz esmorecer no compromisso do anúncio do Evangelho. É verdade que esta confiança no invisível pode causar-nos alguma vertigem. É como mergulhar no mar onde não sabemos o que vamos encontrar. E nós já experimentamos tantas vezes isso. Mas não há maior liberdade do que há de se deixar conduzir pelo Espírito, renunciando a calcular e controlar tudo e permitindo que ele nos ilumine, nos guie, dirija, impulsione para onde ele quer. O Espírito Santo bem sabe o que faz falta em cada época e em cada momento. A isto chama-se ser misteriosamente fecundos. Que a Páscoa continue, que o Espírito da Páscoa anime a todos nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.